O Santos que trocou de treinador em 2020, saiu São Paoli, chegou o Gesualdo português, ainda busca a melhor formação, mas é um time que tem competições importantes em 2020, está de volta a Libertadores e está apostando na manutenção do elenco, pouca movimentação no mercado do Santos até agora, para ir bem em 2020 e hoje a gente vai analisar esse elenco do Santos e também projetar onde esse time pode chegar nessa temporada de 2020. Mas antes de começar, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que é importante, aqui tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, então fica sempre muito bem atualizado, então inscreve no canal e ativa as notificações que a gente vai passar pelos elencos de todos os times da Série A agora nos próximos dias, então fica inscrito para receber os vídeos e com o sininho ativado também já deixa teu like no vídeo, que é importante. Feito isso, vamos ao elenco do Santos. Bom, vamos começar com os goleiros do Santos. O Everson deve ser o titular, não tem muito o que se falar, ele tinha a sombra do Vanderlei na temporada passada, que era um grande goleiro, com história no clube, o Vanderlei saiu, o Everson ficou e deve ser o titular tranquilo ao longo da temporada. E tem um bom reserva, que é o Vladimir, que esteve no Havaí na última temporada, voltou, estava ali para ser negociado, mas com a saída do Vanderlei deve ficar e ser o reserva imediato do Everson, é um bom goleiro para exercer essa função. E ainda tem John e João Paulo que vão correr por fora nessa briga por espaço no elenco do Santos. Na zaga, o Santos está muito bem servido, tem quatro cegueiros muito bons, então os dois que jogar está tranquilo. Eu acredito que a dupla titular será Felipe Aguilar e Lucas Veríssimo, acho que os dois serão os titulares ao longo da temporada. Veríssimo ficou, uma tata que faz muitas faltas, mas joga muito bem, chega bem na frente, desarma muito. Então, acho que dá uma boa dupla de zaga, o Lucas Veríssimo ao longo do Felipe Aguilar. E aí Luan Pérez e Luiz Felipe brigam por titularidade, acho que vão brigar o tempo todo, mas devem ser os reservas, pelo menos na minha humilde opinião. Na lateral direita, o Pará, começando aí como titular, brigando por titularidade ao longo da temporada, mas eu acredito que o Madson vá roubar a titularidade do Pará, um jogador que foi muito bem no Atlético Paranaense ano passado, um lateral artilheiro, um cara que chega muito bem na área e veio na troca com o Vitor Ferraz do Grêmio. Acredito que vai conseguir entregar mais do que o Vitor Ferraz estava entregando no Santos, porque fisicamente está superior ao Vitor Ferraz nesse momento da carreira, chega melhor e compõe melhor um problema do Vitor Ferraz. Até por isso o Pará chegou, o Pará consegue marcar melhor, mas falta um pouco na questão ofensiva. E o Madson pode agregar muito, se ele conseguir fazer aí um pouquinho mais de vai e vem de uma forma mais qualificada e voltar bem. Acho que o Madson tem tudo para ser titular desse aqui para o longo da temporada. E na lateral esquerda, o Felipe Jonathan vai ser o lateral, acredito que vai ser titular, acho que o Santos está tranquilo nessa posição também. No meio campo, começando com os volantes, tem o Alisson, o MMA Alisson, que parou um pouco de bater nas últimas aparições, está melhorzinho nesse quesito nas últimas temporadas, não está tão agressivo, está mandando tantos cartões, saindo tantas faltas. E é um jogador importante para esse elenco do Santos, é um cara principalmente na marcação, que vai muito bem, marca muito bem o Alisson. Então, acredito que o Alisson vai ser titular ao longo da temporada, mas vai ter uma briga muito boa. Ao lado dele, acho que o Pituca vai acabar jogando, também vai preencher esse meio, um cara que rouba muitas bolas. É bastante versátil o Pituca, joga tanto como primeiro, tanto como segundo volante, cai na lateral se precisar também. Então, o Pituca é titularíssimo nesse elenco, é o dono do meio campo do Santos, um dos donos. Tem um cara lá na frente que é um pouquinho mais dono. E o Alisson, acho que vai ser titular junto com ele também, indo nos volantes. E ainda tem o Jobson, que vai brigar por titularidade, muito forte. E o garoto Sandri, que está aparecendo, Sandri, que está correndo por fora. No meio de campo do Santos, continuando nos meias, alguns caras mais ofensivos. O Evandro, acho que vai sim brigar por titularidade, acho que é um cara que vai correr por fora. É um cara que tem alguns bons momentos, às vezes. Então, de repente, até o Pituca pode ser colocado ali como primeiro e poder sair como um segundo volante. É um jogador extremamente interessante, que chegou no passado bem no Santos. Mas o titular, que vai ser o Sanches, né? O cara que ficou, teve a sede do Grêmio, o Grêmio acabou não indo à frente dessa negociação. Ficou no Santos. O Santos é um jogador muito importante para esse time do Santos. Ele ajuda muito ali na iniciação das jogadas, na armação das jogadas, no seu toque de bola refinado. É um cara que joga muita bola, o Uruguai, o Santos, que vai ser o titular do Santos ao longo da temporada. E ainda tem o Jean Mota, que eu acredito que vai ficar ali brigando para ser reserva, para ser reserva imediata, se não for negociado. Ele que foi muito bem no Paulistão ano passado. Vamos ver se nesse Paulistão, esse ano, ele consegue repetir o futebol. Quem sabe voltar a ser titular na equipe, mas eu acho que ele vai correr por fora nessa aí, o Jean Mota. No ataque, a gente tem muitos atacantes. Vou começar aqui com o que é uma coisa na temporada, que é o Soteudo, o baixinho Soteudo. Driblador, extremamente habilidoso, um atleta de muita qualidade técnica. Um jogador que vem da Venezuela aí, né? E jogava no Chile antes, só que está com um problema forte na temporada, que é o assédio do Galo. O Atlético Mineiro quer muito o jogador. Teria oferecido aí 51 milhões de reais pelo Soteudo. A equipe que tem parte do jogador no Chile também gostaria de negociar. Mas ele está ficando no Santos, está treinando e deve jogar para a próxima partida. Então, ainda não tem nada certo. E dizem até que ele gostaria de aceitar a proposta do Galo. Mas vamos ver, um cara que também identificou muito rápido com a proposta do Santos, com o elenco do Santos, o jeito dele de jogar agrada muito o torcedor Santista, que gosta de um time mais para frente, com jogadores habilidosos que driblam, que vão para cima. E o Soteudo é esse cara, a essência dele. Vamos ver se ele vai ficar no time. Aí tem o Marinho, que também tem esse estilo mais ousado, um cara que também quebra as linhas, um cara que dribla, que chuta, que vai para dentro. E deve ser o titular aí ao longo da temporada. Chegou no Santos muito bem, estava apagado no Grêmio, não estava conseguindo jogar no Grêmio. Mas no Santos ele conseguiu, foi muito bem, voltando a atuar bem. E tem o Sacha, que eu acho que vai ser titular também ao longo da temporada, como foi no ano passado, um jogador muito importante. Jogador que faz gols, que chega, que joga pelo lado, joga por dentro. Então, nesse ataque mais móvel, com o Soteudo, com o Marinho, que encaixa muito bem. E eu acho que o Sacha tem uma vantagem sobre os outros atacantes que brigam por ele pela titularidade. Eu acho que o Sacha vai ser o titular aí ao longo da temporada. Aí temos o Caio Jorge, garoto do Sub-17, né? Que foi campeão mundial Sub-17 no ano passado com a seleção brasileira. É um cara matador, é um jogador muito interessante. Que eu acho que vai brigar por titularidade esse ano no Santos. Tem que ter calma, claro, é um garoto, daqui a pouco não vai bem. E a galera pega no pé, tu não pode esquecer que é um garoto. Mas é muito bom jogador, sim, o Caio Jorge. Acho que vai brigar por titularidade nesse elenco. O Raniel, que já começou a fazer dois gols, é outro cara que também briga pela titularidade no Santos. Cara que surgiu bem no Cruzeiro. Depois se apagou um pouco, foi pro São Paulo. Não teve uma passagem boa pelo São Paulo. E agora vai tentar retomar aí as boas atuações da carreira com a camisa do Santos. Já começou bem. Vamos ver o que acontece ao longo do ano. Mas eu acredito que ele vai ficar na reserva. Vai ter que precisar ali que um dos atacantes titularos saia. Ou que alguém dê uma brecha pra que ele consiga brigar mais forte com a titularidade. Ainda tem o Arthur Gomes, que tava na Chapecoense. Jogador que pertencia ao Santos. Foi emprestado, agora voltou. E tá atuando nesse começo de ano. Acho que é um cara que corre mais por fora. É um jogador talentoso, que também bate pra cima, que dribla, que vai dentro. Mas acredito que vai ficar na reserva na outra temporada. Assim como o Thayu, seu jogador aí jovem. Que eu acredito que vai correr por fora a titularidade. É um cara que pode acabar se destacando ao longo da temporada. Mas no começo vai ficar mais na reserva. Assim como o Lucas Venuto também. Um Santos aí com bastante atacantes. Sempre naquele estilo de ousadia e alegria. O Lucas Venuto deve ficar na reserva também. Aí nós temos Yuri Alberto. Que tem chance do Santos perder esse jogador, essa joia. Cara que é muito bom. Muito bom atacante. Mas que não teve espaço ainda suficiente no Santos. Vamos ver o que acontece. As negociações ainda não acabaram. Pelo menos no momento que o vídeo é gravado. E por último, o Uribe. Que vamos ver se vai conseguir se destacar esse ano. Ele veio do Flamengo, foi pedido. Não conseguiu espaço o ano passado. Permaneceu no elenco. Vamos ver o que acontece com o Uribe. Acredito que será reserva. Bom, o meu Santos titular. Tem no gol o Everson. Na lateral direita o Madson. Na lateral esquerda o Felipe Jonathan. Na zaga o Lucas Veríssimo. E o Felipe Aguilar. No meio campo, Pituka e Alisson. Com o Sanches armando a equipe. Talvez está caindo para o lado. Não dá para fazer bastante coisa. Mas acho que ele mais armando a equipe. Ou jogando como um segundo volante com o Pituka. Ou sendo o cara a circular pelo meio campo. Com mais liberdade. E aí os três da frente. Acho que Soteu, do Marinho e Sacha. Todos eles ficando. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de ter o like. Comenta aí. Qual o seu Santos ideal para a temporada. Qual o time titular do Santos na temporada que você acredita que vai ser. Deixe seu comentário. Deixe o like no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.